Música Quando você vê uma estrada reta e vazia na sua frente e você está dentro do seu possante carro O que você faz? Você chega apenas no limite de velocidade permitido daquela pista Porque senão você vai tomar a multa e botar a vida dos outros em perigo Mas aqui no mundo dos videogames isso não acontece Você não bota a vida de ninguém em perigo, você não toma a multa Você pode sim fazer o seu sonho, que é pisar o pé no fundo do acelerador E acelerar até o máximo que o seu carro te permitir E é por isso que a gente ama tanto os jogos de corrida Que a gente consegue fazer o que a gente quer fazer na vida real Dentro desse mundinho fechado dos games E hoje o que a gente vai fazer é trazer pra você aqui os 5 melhores jogos de corrida no Xbox One O primeiro jogo da nossa lista é óbvio que é Forza Motorsport 7 Eu coloquei o 7 aqui porque é o último que saiu Então por consequência é o melhor Porque Forza é uma série que vem melhorando a cada interação aí que sai E cara, é sempre melhor É um tipo de jogo muito técnico, né? Um jogo mais realista, digamos assim Essa palavra hoje em dia tá meio gasta, né? No mundo dos games Mas é um jogo mais simulador Você tem lá como mexer no carro de todos os jeitos Apertar parafuso, desapertar parafuso Trocar não sei o que lá, trocar não sei o que lá Trocar cor não sei o que lá Então é um jogo muito mais focado pra você que gosta de carro mesmo Gosta de correr ali E ele também consegue te trazer um múltiplo gama de gameplay, né? Você consegue jogar, desde isso que eu falei, muito mais realista Deixando sem nenhuma assistência nos controles, né? Pra você jogar sem nenhuma ajuda da CPU, né? Você vai controlar o carro realmente no controle Ou você pode colocar algumas assistências que facilitam aí a sua experiência Então, né? Ele serve desde pro cara que quer só ter experiência de pisar fundo num Porsche Aí numa pista da hora Ou até pro cara que quer realmente, né? Aprender a controlar o carro Aprender a controlar esta besta mecânica que a gente tanto usa Então, Forza Motorsport 7 Com certeza precisaria estar aqui nessa lista Além dos gráficos lindos Que daí eu não vou falar isso Porque todo jogo de corrida tem gráficos lindos E o segundo jogo da nossa lista é Team Sonic Racing Nada a ver com o primeiro jogo, né? Nada a ver com Forza Mas ele tem sim tudo a ver com corrida Com velocidade Com loucura Team Sonic Racing é De novo eu vou usar esse termo aqui Mas é o Mario Kart Dos outros consoles, né, cara? E do Xbox aqui nesse caso E é muito da hora É... É um jogo divertido Como eu falei É Mario Kart, cara É você ali controlando os personagens do mundo do Sonic Correndo de carro Que até hoje eu não entendo Porque o Sonic é pra ser mais rápido que um carro Então por que ele tá dentro do carro? Ele devia estar fora do carro Mas tudo bem, ele tá dentro do carrinho dele ali E você tem aquelas pistas ultra divertidas Inspiradas nas fases e nos mundos dos jogos do Sonic Você tem ali armas pra utilizar Com os seus adversários E você ainda pode fazer aquele drift maroto Pra pegar ali um boost E conseguir passar por todo mundo Então é um jogo muito mais focado Na diversão pura e crua, né, cara? Bem simples Não tem muita complexidade Você aprende a jogar bem fácil E você pode jogar aí com todo mundo, né, cara? Jogar com a sua família Jogar com a sua irmãzinha Com o seu irmãozinho Com a sua mãe Com a sua namorada Com o seu pai Com o seu namorado Todo mundo que você quiser Você pode dar esse tipo de jogo Que eles vão aprender a jogar rapidamente E tenho certeza Que vão se divertir muito O terceiro jogo da nossa lista É Red Out E ele é espetacular, galera É um jogo que pega ali Aquele estilo do clássico F-Zero E tenta trazer ali Uma novidade pra ele, né, cara? Ele tenta atualizar o clássico F-Zero A gente tem outra franquia Chamada Wipeout Que tenta fazer isso também Mas a principal diferença Que eu vi entre esses dois jogos É que o Wipeout Tenta ser realista Digamos assim, né? Ele tenta puxar mais Pra um gráfico mais realista, né? Trazendo a realidade E o Red Out Prefere ser mais um gráfico estilizado Então como você pode ver Eu acho o Red Out Muito mais bonito É muito legal Que eles conseguiram fazer Eles deram Parece meio um Cell Shading Mas eu acho que não é Cell Shading Que eles estão utilizando Mas fica muito legal Com muita luz, assim Efeito de luz Efeito de sombra Fica muito bonito o jogo Como você tá vendo na tela E o gameplay Ainda é bem estilizado Estilo Que nem eu falei Estilo jogo do F-Zero, né? Então estilo de jogo De corrida futurista Que você não tá controlando Um carro Mas uma nave de verdade, né? Não é uma nave Só pelo nome Mas é uma nave de verdade Que tem ali as turbinas E tal Cada nave tem sua especificidade Então você tem que controlar Elas de modos diferentes E ainda tem arma Tem todo aquele tipo de coisa Que a gente tá acostumado A ver nesse estilo de jogo, né? Cara Então é bem diferente Do que a gente tá acostumado A ter em jogos de corrida Tipo Forza e tal Ele é um jogo mais Sei lá É diferente o gameplay Você não O tipo de controle Que você tem que fazer Não é só no volante, né? Você tem que controlar ali Os freios São independentes É um freio de cada lado Dependendo do seu veículo Então é bem legal Eu tenho que trazer essa variedade E funciona muito bem Red Out É um jogo que Cara, ninguém Nunca tinha ouvido ninguém Falar desse jogo Então tá aí Teste Vale muito a pena O quarto jogo da nossa lista É Forza Horizon 4 Sim, dois Forzas aqui nessa lista Porque eles são da mesma franquia Mas eles são jogos completamente diferentes É isso aí Forza Motorsport Vocês sabem que é a franquia De jogo realista De simulador E Forza Horizon É de jogo porra louca Então eles pegam A mesma engine Digamos assim, né? Na verdade é a mesma engine Eles pegam a mesma base do jogo E eles conseguem transformar Ele em outra coisa, né? Ele não passa a ser Tão focado assim Naqueles pormenores Do carro Você tem que ajustar tudo Você ainda pode fazer Esse tipo de coisa, tá? Mas o foco dele É mais na diversão E você correr em mapas Mais abertos Sem tanta pista Assim, é mais No meio do deserto No meio da cidade E tal Correr contra outros veículos Correr contra trem Correr contra avião E tal Bater o tempo E essas coisas E tudo focando No poder dos seus carros E tem sempre uma historinha Que eles colocam assim E cara O Horizon 4 Tá aqui Porque ele é muito bom Ele traz esse negócio novo De várias estações do ano Então conforme você tá correndo Na neve O tipo de controle muda Conforme você tá correndo No verão muda Conforme você tá correndo Na chuva também No outono No inverno No... Esqueci o nome do outro Na... Na... Como é o nome? Na primavera Todas essas tem diferenças E fazem mudanças Não só no visual do jogo Que é muito lindo Mas também no gameplay Que você vai ter Como você tem que controlar O seu carro E nas coisas que vão aparecer No meio da pista Pra te atrapalhar Então é muito da hora Muito legal Forza Horizon 4 Que você já tá nessa lista E o quinto jogo da nossa lista É Wreckfest E mano Eu não conheci esse jogo Até pouco tempo atrás E ele é espetacular Eu tô esperando um jogo assim Há muito tempo Ele ainda não é o Burnout Que eu tô querendo Há bastante tempo aí Que não sai um Burnout novo Mas ele tá próximo, cara Ele pega o conceito Daqueles corridas de demolição Não sei se vocês já assistiram Alguma vez algo parecido Mas são corridas Em que o objetivo É destruir o seu carro E ele dá tipo Um show nisso Ele transforma Aquilo Em um tipo de É... De atração Como se fosse uma coisa Na vida real Que existisse mesmo Você tá sempre Correndo dentro de um estádio E as pistas São sempre Feitas ali Só que ele coloca Loucura completa Não tem como ter isso Na vida real Porque tem umas rampas Você pula Cai em cima do outro carro Cara É uma loucura Vocês estão vendo aí o vídeo Eu nunca tinha ouvido Falar desse jogo E eu preciso colocar ele aqui Porque ele é Fantástico Não só no conceito Que você tá vendo aí Ele traz uma coisa totalmente diferente Para os jogos de corrida Mas também na gameplay A gameplay dele é bem boa Você consegue controlar o carro muito bem Ele é mais arcade Ele não tenta ser tão realista Como você pode ver Até acho que se fosse realista Ia ficar meio chato Por conta da proposta que o jogo tem Mas ele ainda consegue trazer Muita diversão Que é o foco principal Desse jogo É maravilhoso Vá testar Wreckfest Mas é isso aí galera Esses aqui foram Cinco melhores jogos De corrida do Xbox One Ainda tem outros jogos Que poderiam entrar nessa lista Com certeza Então faz o seguinte Deixe aí nos comentários O jogo que você acha Que faltou aqui E até a sua própria lista Aí Para a gente dar uma comparada Com a nossa Beleza No mais é isso aí Não esqueça de deixar aquele Joinha maroto Para a gente aqui na divulgação Não esqueça também De seguir As nossas redes sociais De se inscrever no canal Clicar no sininho E acompanhar O outro conteúdo Que a gente posta aqui No canal da Joinville Games Beleza Então é isso aí Vou ficando por aqui Um abraço para todo mundo E também